Está no telão o texto. Toda a igreja leia em alto e bom som. Vamos lá. Então, ali um jejum para nos humilharmos, para lhe pedirmos, para nossos filhos, ouça. A Bíblia diz que o sacerdote Esdras, ele se ajoelha às margens do rio Ava e ele se ajoelha pedindo a Deus três coisas. Primeiro, cadê Sávio? Vem Sávio, você mesmo, por favor. Primeira coisa que ele pede para Deus, fala comigo assim, proteção pessoal, Sávio, fica na primeira aqui para poder fazer. Primeira coisa, ele pede o quê? Segunda coisa, ele pede para Deus, fala comigo, proteção da família, e terceira coisa, ele pede para Deus, diga, proteção dos bens. Três coisas, ok? Três coisas. Se eu só o pastor Diná de terminar ali, fica à vontade, pastor. Se não eu prego, ninguém olha para eu pregando aqui. Isso. Então, o que que acontece? Esdras, ele se ajoelha às margens do rio Ava e ele levanta um jejum, ele faz uma oração e ele pede a Deus três coisas. Fala comigo, proteção pessoal, proteção da família e proteção dos bens. Por que que ele faz esse pedido? Porque ele estava na Babilônia e ele iria viajar até Jerusalém, cerca de mil e quinhentos quilômetros, no meio do deserto. Aquilo era um suicídio coletivo. Imagina velhos, crianças, entrar no deserto que de dia, calor acima de 50 graus, de noite, um frio abaixo de zero graus. É mais ou menos nós aqui sairmos daqui a pouco rumo a São Paulo a pé. Será que nós vamos chegar lá? Alguns talvez vão se cansar pelo meio do caminho. Talvez você não vai conseguir chegar lá. Então Esdras sabia que era algo muito perigoso. No deserto tem os salteadores, os ladrões, os beduínos que ficam lá até hoje. Para eu atravessar o deserto, eu entro num ônibus com dois seguranças armados e um carro de escolta atrás. Eu hoje, quando eu atravesso o deserto do Sinai, eu atravesso dessa forma. Dois soldados dentro do ônibus armado e uma escolta atrás. Por que, pastor? Porque ainda existe o perigo de roubo no meio do deserto. Imagina naquela época. Escorpiões. Destruição. Então Esdras, ele fala, Deus, eu estou levando esse povo para andar mil e quinhentos quilômetros. Proteja a minha vida. Proteja a minha família. Proteja os meus bens. E ele se levanta e começa aquela jornada. Atravessando o deserto. E a Bíblia diz que ele chega lá em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, no versículo 23, ele faz a seguinte declaração. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E ele atendeu as nossas orações. Quando ele chega em Jerusalém, ele diz, a boa mão de Deus veio sobre nós nessa caminhada e Deus atendeu a nossa oração. Nós estamos saindo daqui hoje. Janeiro. Vamos entrar em Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro. Quando ele chega em Dezembro, você vai fazer o que Esdras fez. Você vai falar o que Esdras falou. Nós, pois, pedimos isto ao nosso Deus. Uma jornada feliz. E ele nos atendeu. As nossas orações. Quantos tomam posse? Aplauda ele! Esse é o propósito dessa campanha que estamos iniciando hoje. Desse projeto espiritual que estamos iniciando hoje. Deus vai proteger a tua vida nesse ano de 2020. Satanás não toca em você. Satanás não entra na tua mente. Deus vai proteger a tua família da glória. não haverá separação na tua família. Não haverá guerra na sua casa. Não haverá confusão na tua família. E Deus vai proteger os teus bens. Você não perde nada esse ano. Pelo contrário, você vai ver a Jeová, Jiré, provendo mais ainda para você. Você toma posse disso? Então se coloca de pé, por favor. Abra as mãos assim. Se o marido está do lado da esposa, abrace ela, por favor. Está indo com o noivo. Tem alguém da sua família? Abraça essa pessoa. Ou o irmão, abraça o irmão. A irmã, abraça o irmão. Um minuto. Mas você vai orar por ele. Meu Deus e meu Pai. Vai dizer, o Deus libera uma jornada feliz para ele. Libera uma jornada feliz, assim como o Senhor liberou para Esdras. Meu Deus, em nome de Jesus. Fala, Deus proteja ele. Proteja a nossa família. Proteja os nossos bens. Fala, Deus, quando nós atravessamos os desertos que surgem na nossa vida, que o Senhor esteja nos fortalecendo nesse ano. Meu Deus, que ninguém tenha prejuízo financeiro neste ano, em nome de Jesus. Que Satanás não venha roubar nada dos teus filhos. Que eles não venham perder, mas que eles só venham conquistar no nome de Jesus. Meu Deus, proteja cada família aqui representada. O marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Meu Pai, todo espírito de separação está repreendido nessa família, em nome de Jesus. Haverá muita comunhão dentro deste lar. Meu Deus, e proteja este homem e esta mulher. Que caiam mil à sua direita, e dez mil à sua esquerda, mas que ele não seja atingido. Que nenhuma enfermidade sobrevenha. Que nenhuma força maligna. Que o inimigo, tendo olhos, não te veja. Tendo mãos, não te toque. Tendo pés, não te alcance. Tendo mente, não maquine nenhum mal contra você. Recebe esta proteção pessoal. Recebe esta proteção da tua família. Recebe esta proteção dos seus bens. e recebe pela fé. Uma jornada feliz. Na presença de Deus. No nome santo de Jesus. Eu vou perguntar assim, igreja viva. Como vai ser o seu 2020? Aí você levanta a mão e profetiza. Jornada feliz em nome de Jesus. Igreja viva, como vai ser o seu 2020? Jornada feliz em nome de Jesus. Como vai ser o seu 2020? Você toma posse. Para finalizar um outro ato profético, no verso 23. Põe o verso 23 na tela. Porque quando Ezra chegou no destino, essa viagem durou cerca de quatro meses. Deus atendeu a oração dele. E a nossa viagem vai durar 12 meses esse ano. Começamos em janeiro. E Deus vai nos atender até dia 30 de dezembro. A mão de Deus vai estar sobre a sua família da glória. A mão de Deus vai estar sobre a tua vida da aleluia. Eu vou dizer assim, igreja viva. Nós, pois, pedimos isso ao nosso Deus. Aí você declara. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 1. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 2 até 7. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Igreja viva. Nós, pois, pedimos isso ao nosso Deus. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 1. Nome de Jesus... Mais forte. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 3. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 4. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 5. E Ele nos atendeu em nome de Jesus 6. E Ele nos atendeu... Se prepare para isso Você está nessa fé? Amém? Amém? Quem quer começar essa campanha para viver sobrenatural? Põe a mão na sua cabeça então Diga assim, Senhor Jornada feliz Para mim, minha família E meus bens Sete semanas Eu entro nesta fé Faço este voto Me ajude a cumpri-lo Amém Se você precisar viajar devido às férias Você não quebra a campanha Viaja Onde você estiver Quarta-feira você ajoelha Fala Senhor, estou formando aqui a minha campanha do Jornada Feliz Amém? Mas não perca No nome de Jesus Você que é de Valadares, não falte aqui Mas eu sei que Deus vai te fazer viver esse sobrenatural Eu sei que Deus vai te fazer viver esse sobrenatural Eu sei que Deus vai te fazer viver esse sobrenatural Então eu sei que Deus vai te fazer viver esse sobrenatural Você vai te fazer viver esse sobrenatural